Convidamos o vice-presidente da Ampicon, que é a Associação Nacional dos Procuradores de Contas, e a Luciene Pereira, que é a presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, para que eles possam trazer à discussão as repercussões fiscais, se a PEC que trata da mordaça do Ministério Público ou da impunidade, a PEC 37, for aprovada. Então eu começo com a pergunta para o doutor Júlio. Caso essa PEC 37, com esse texto originalmente apresentado, seja aprovada, como é que fica todo o esforço e a expertise das fiscalizações desempenhadas pelos Tribunais de Contas e pelo Ministério Público de Contas? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na TVL. Nós me agradecemos, doutor Júlio. Essa questão é fundamental para o Brasil. Eu diria até procurando palavras menos duras, mas eu acho inacreditável que a gente esteja discutindo uma PEC que pretenda retirar de todos os demais órgãos e fazer monopólio dos órgãos de polícia a investigação criminal. É quase que uma piada, e uma piada de muito mau gosto, porque muitos órgãos acrescentam muito para as investigações criminais no Brasil entre eles, todo o trabalho dos Tribunais de Contas e do Ministério Público de Contas. Por quê? Quando se investiga improbidade administrativa, desvios de recursos em órgãos públicos, fraudes em licitações, má gestão de recursos orçamentários com aplicações diversas daquelas estabelecidas na lei orçamentária, tudo isso, além de ser uma falha administrativa grave, é também um crime tipificado na legislação penal brasileira. E quem tem as melhores condições de investigar isso no Brasil hoje são os Tribunais de Contas. Especialmente o Tribunal de Contas da União, não há dúvida disso. Então não tem sentido que todo o trabalho de investigação, todo o trabalho de auditoria, todo o trabalho de coleta de elementos, de prova, seja depois descartado, por quê? Para fins penais, na esfera penal, tudo isso seja descartado, porque a investigação, o procedimento de auditoria, não foi conduzido pela Polícia Federal. Não faz o menor sentido isso. A Polícia Federal presta relevantíssimos serviços ao Brasil, as polícias civis também, mas o que o Brasil precisa e construiu nos últimos anos foi uma rede de controle. Nós estamos na era da rede de controle, de órgãos que atuam em rede, com colaboração, com compartilhamento de informações. Estamos na era do monopólio, das coisas que são privativas. Isso tem que ser superado. O que o Brasil precisa e os tribunais de contas estão aí fazendo a sua parte quanto a essas investigações de caráter financeiro, orçamentário, administrativo, é de cooperação entre os órgãos de controle. Eu vejo assim como muito preocupante, porque a polícia não vai dar conta de substituir tudo o que os outros órgãos fazem. O Ministério Público Federal pede muitas vezes o auxílio do Tribunal de Contas em suas investigações. Isso é muito comum. A Polícia Federal também pede, solicita, cópias de processos feitas pelo Tribunal. As comissões parlamentares de inquérito? As comissões parlamentares de inquérito também investigam. Então, não tem sentido se pretender reservar como monopólio da polícia a investigação criminal. É um retrocesso. Chega a ser, para mim, uma piada de mau gozo. Luciane, qual seria o impacto fiscal caso essa PEC 37 seja aprovada? Então, Newton, eu quero agradecer esse convite da TV Leges. Esse é um debate de extrema importância para as instituições públicas, para o cidadão. Eu acho que esse debate não deve ficar restrito às entidades representativas. Então, eu acho uma temeridade que o Ministério Público não faça esse debate institucionalmente, que a Polícia Federal fique assistindo a esse debate, que o Tribunal de Contas também não faça esse debate institucionalmente, que o Congresso Nacional, que também tem um papel de fazer essas investigações, que a CGU, enfim, os órgãos que serão direta ou afetados de forma reflexa não façam esse debate, deixe que as associações, os sindicatos façam esse debate como se fosse uma luta meramente corporativa. Isso é um grande equívoco, porque o resultado disso, sem dúvida nenhuma, será uma conta muito grande, uma conta alta para o governo federal, e uma conta ainda maior para os governadores dos estados. Por quê? Se eu penso que o resultado disso, ainda que não tenha sido concebido com essa intenção, mas se na interpretação, o mundo da interpretação das letras for, que o trabalho feito pelos Tribunais de Contas, pela CGU, eles não possam ser usados para instrumentalizar as ações no campo penal que o Ministério Público pode fazer oferecendo a denúncia, eu vou ter que ter um retrabalho sendo feito pela Polícia Federal e pela Polícia dos Estados. Isso não apenas nos crimes de combate aos desvios de verbas, os crimes contra a administração pública. Uma estatística do CNJ mostra que tem 232 mil ações para serem julgadas no âmbito do judiciário. O Ministério Público Federal tem uma estatística de quase 15 mil ações contra crimes que são praticados contra a administração pública de 2010 até agora. Quer dizer, 15 mil ações que foram ajuizadas na esfera criminal sem a atuação da repressão, que é importante, da polícia. Ora, se eu pensar que tudo isso vai ser represado na polícia e que o Ministério Público não vai poder agir, eu tenho que pensar que a polícia precisa aumentar esse quadro de pessoal. Então, em um período de inflação crescente, de metas fiscais tendo que ser maquiadas para que a União cumpra, entre aspas, metas fiscais, eu não posso ser ingênua de acreditar que a União facilmente vai aumentar, triplicar. Eu não sei qual seria o número ideal, porque eu não tenho apenas os crimes contra a administração pública, eu tenho os crimes ambientais, que são crimes que, em geral, o Ministério Público atua a partir de ações do IBAMA e dos órgãos estaduais que fazem a fiscalização. eu tenho os crimes eleitorais, eu tenho o crime de trabalho escravo, enfim, são muitas ações que o Ministério Público, a partir da ação dos fiscais, ele consegue instrumentalizar uma ação e oferecer a denúncia. Bom, a União ainda tem alguma folga em limite de pessoal, mas eu não posso analisar o impacto fiscal apenas no percentual de limite de pessoal. Eu tenho que também olhar as metas fiscais, aí é um pouco diferente, dizer, se a União aumenta o quadro de pessoal, isso tem um impacto direto nas metas fiscais. Suponhamos que a União tenha fôlego para isso, é preciso que a equipe econômica venha para esse debate e dê as garantias para a sociedade. Olha, se houver essa reserva, nós vamos aumentar o número da Polícia Federal para o quantitativo necessário que se combate os crimes eleitorais, ambientais, contra a administração pública, do combate ao trabalho escravo, enfim, não vamos ter impunidade nesse segmento, não acredito que isso vai acontecer. Mas nos estados, ainda que se queira, a realidade fiscal, há vários executivos estaduais esbarrando o limite de pessoal. Então, temos que convocar todos os governadores, secretários de fazenda, secretários de segurança pública, para fazermos um debate sério sobre esta questão, para que a gente não seja surpreendido e a equipe econômica também com os impactos da PEC 300, que o governo federal nada fez e um dia acordou com o impacto de 50 bilhões e resolveu atuar. Esse é um ponto que a gente precisa empreender uma visão sistêmica. Sobre essa ótica, eu diria que essa proposta, ela carece de cumprir os pressupostos básicos da gestão fiscal responsável, porque não se conhece esses impactos e eles não devem ser feitos apenas pela União. Então, é preciso chamar, repito, todos os governadores, porque eles serão diretamente afetados sob pena. Aí sim, de termos uma impunidade que atenta contra os princípios básicos, fundamentais da Constituição de 1988. Luciano, seria exagero afirmar, então, que essa PEC, do jeito que ela está formulada, ela, sob o aspecto fiscal, ela é irresponsável? Irresponsável, não é nenhum exagero, porque se faz uma proposta que visivelmente terá impactos fiscais para que não tenhamos impunidade, porque é por isso que a PEC ganha essa pecha, que, obviamente, não é uma pecha, não é uma vontade, dos delegados da Polícia Federal, dos delegados da Polícia Civil. É o resultado da PEC que será a grande impunidade no país, a inaceitável impunidade, por conta desses desdobramentos administrativos e financeiros, porque não há espaço para aumentar o número de pessoal dessa forma em que eu possa prescindir de tudo que os outros órgãos atuam para que eu represe todas essas ações no âmbito da polícia. Nós já tivemos, Luciano, na história das ideias sociais dessa humanidade, as tais corporações de ofício, que tantos malefícios trouxeram para a sociedade. Você fez uma abordagem que esse debate não pode se circunscrever a demandas estritamente associativas e corporativas. Você acha que, por exemplo, se isso ocorre, não seria um retrocesso medieval na forma de encaminhamento de uma questão tão séria quanto essa? Eu acho que sim, mas eu acho que essa não é uma responsabilidade das associações e dos sindicatos. Eu acho que é natural que esse tipo de demanda eventualmente parta dessas instituições que querem se fortalecer, que precisam se fortalecer. Eu não acredito que esse fortalecimento dependa de uma PEC. A Polícia Federal, o Ministério Público, eles podem ter várias ações regulamentadas em leis orgânicas. O Fisco também requer uma lei orgânica. Então, eu acho que a gente precisa ainda avançar na regulamentação da nossa Constituição com leis orgânicas que podem sim dar conta desses problemas todos que foram ditos, de alguns excessos, de não querer regulamentar controle externo por ato do CNMP. Então, ok, faça-se uma lei, mas eu não preciso mudar a Constituição, de dar exclusividade que vai tirar os poderes inclusive dos parlamentares, que vai gerar mais atrito quando eles fizerem alguma CPI. Quer dizer, já há alguns questionamentos no Judiciário se o parlamentar pode pedir algumas informações ou não. Quer dizer, assim, hoje que nós temos isso, caminhando para uma superação, aí vem uma PEC que diz que é exclusivo. Abre-se toda a discussão de novo se o Ministério Público pode fazer a investigação, se CPI pode pedir informação. Então, eu acho que seria um grande retrocesso nesse sentido. Doutor Júlio Marcelos, o senhor não acha que está sobrando debate classista e faltando participação intensa do Estado? Olha, do ponto de vista do Ministério Público, não. Não em relação ao órgão do Ministério Público. A PGR tem participado da discussão, promoveu debates com grandes nomes do Brasil. O ministro Ares Brito, por exemplo, esteve lá. E acho que a PGR está participando da discussão de forma qualificada. Há um silêncio retumbante da Polícia Federal. Talvez pela sua condição de órgão do Poder Executivo não se sinta confortável para se manifestar autonomamente perante os órgãos de imprensa, perante o Poder Legislativo. Eu não sei, eu não vejo o ministro da Justiça também participando ativamente dessa discussão. Acho que são atores fundamentais. Concordo com a avaliação da Luciene que essa é uma discussão profundamente institucional. Não é profundamente corporativa, não. É profundamente institucional. As instituições é que têm que ser os atores principais dessa discussão. Tudo bem que a discussão tenha começado por desejos corporativos. Agora, a discussão tem um ponto positivo nisso tudo, que realmente a polícia precisa ser fortalecida e os delegados precisam de mais garantias para o exercício da sua função para que não estejam tão à mercê das vontades políticas dos dirigentes, principalmente nos estados, nas pequenas cidades em que, às vezes, o telefonema do prefeito é responsável pela remoção de um delegado, o que afeta profundamente a capacidade de investigação da polícia. Então, fortalecer a polícia é necessário. E essa PEC tem, pelo menos, esse mérito. Mas, pretender esse monopólio da investigação é o caminho errado. O diagnóstico está correto, mas o remédio está completamente equivocado. Para concluirmos esse debate, nós gostaríamos de ouvir a Luciana Pereira e o Júlio Marcela em suas considerações finais. Bom, as minhas considerações finais, eu faço um apelo aos parlamentares para que revejam esse texto e às instituições públicas, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, que façam esse debate para que a gente não acorde com uma PEC cujo custo ninguém conhece e que leve a um problema fiscal muito grave, inclusive aos estados, e que isso resulte numa grande impunidade para o nosso país. A sociedade não merece isso. Bom, eu, mais uma vez, vou agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Légis e salientar o seguinte, o Brasil precisa da união e da participação de todos os órgãos de controle. É preciso discutir caminhos para aprimorar as instituições. E se essa PEC servir para isso, pelo menos para dar em sejo à discussão, então ela não terá sido um total desserviço à nação. Muito obrigado. Eu agradeço a presença da Luciana Pereira, do Júlio, e reafirmo mais uma vez que a TV Légis e o Sindilegis continuará a serviço do Brasil, trazendo debates que fortaleçam a dignidade da pessoa humana e o Estado social e democrático de direito. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri